Os produtores de feijão do Brasil estão fazendo agora a colheita da segunda safra do grão. De acordo com a Conab, a área destinada à cultura na segunda safra este ano cresceu em 9,3% na comparação com o ciclo passado, possivelmente motivada pela opção do feijão ao invés do milho. Os estados que mais produzem feijão na segunda safra no Brasil são Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Ceará. Juntos, eles respondem por boa parte do feijão colhido na segunda safra do país. Veja só o que mostra a Conab. De acordo com os números, o Paraná deve colher na atual temporada 329.200 toneladas de feijão. Mato Grosso colhe na segunda safra 296.000 toneladas. Minas Gerais, 154.200 e o estado do Ceará, 122.700 toneladas de feijão. Juntos, todos eles respondem por 902.100 toneladas, quase tudo aquilo que o Brasil colhe na segunda safra, número estimado pela Conab em 1.032.000 toneladas. O feijão carioca e o feijão calpi, eles dividem a opção dos produtores pelo cultivo do grão na segunda safra. Mas o destaque mesmo fica para o feijão calpi, que a cada ano tem ganhado mais a preferência dos produtores. No ciclo atual, aumenta em mais de 20% a área plantada. O grande motivo são as exportações desta variedade, que estão bastante aquecidas. E por aqui o Agricultura BR vai trazer a previsão do tempo para as áreas de desenvolvimento nesses estados, esses quatro estados, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais e Ceará, que são os principais produtores de feijão do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. O desenvolvimento do feijão vem preocupando os produtores em algumas áreas produtoras, como Paraná, Mato Grosso e também Minas Gerais. Isso acontece porque durante os últimos dias, a atuação de um bloqueio atmosférico manteve o tempo firme, com ausência de instabilidades nessas áreas produtoras. Isso diminuiu bastante a umidade do solo, como a gente pode ver no mapa, que no interior do Paraná, também no Mato Grosso e em áreas do interior de Minas Gerais, a umidade do solo caiu de maneira bastante significativa, agora ficando em torno de índices de 20% apenas. Isso não é considerado o suficiente para manter as lavouras com bom crescimento. Essa situação não é tão crítica no Ceará. As lavouras de feijão que estão ainda em desenvolvimento lá no Ceará, vem mantendo um bom ritmo de crescimento porque o solo segue com boas condições hídricas. Por conta das chuvas mais frequentes, devido a um sistema conhecido como zona de convergência intertropical, que geralmente atua nesta época do ano e mantém as chuvas mais frequentes nas áreas mais ao norte da região nordeste. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva retornando para as áreas produtoras de café, principalmente do Paraná. A chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade porque tem previsão do avanço de uma área de instabilidade lá da região sul, que vai conseguir avançar pelo centro do país e voltar a espalhar pancadas de chuva. No Paraná, o volume de água pode alcançar até 30 milímetros, até pelo menos o dia 16 de maio. No Mato Grosso, a chuva até começa a avançar um pouco mais, só que são aquelas pancadas mais fracas e que não devem recuperar essa umidade do solo que veio declinando ao longo dos últimos dias. Em Minas Gerais, o tempo mais uma vez vai seguir firme no interior e no Ceará, a chuva vai seguir persistindo e mantendo o solo com bastante umidade. Ao longo da segunda semana, entre os dias 17 e 21 de maio, a chuva vai ganhar intensidade, dessa vez no estado do Paraná. Então, as áreas de instabilidade vão se intensificar e provocar chuvas mais fortes. O acumulado de chuva no Paraná pode ficar em torno de 50 milímetros durante um curto período de tempo. Isso volta a trazer cenários bastante otimistas para os produtores de feijão, porque agora essa chuva tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. No Mato Grosso e também no estado de Minas Gerais, a chuva começa a avançar aos poucos, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e também com baixo acumulado, que não devem recuperar e reverter essa situação de solo com baixa umidade. No Ceará, tendência de chuvas frequentes e pancadas bastante significativas para manter as lavouras de feijão com bom.